Lá na fazendinha da vovó Milu Tinha um boi malvado chamado Zebu Que corria atrás de todo o jaburu E pisoteava a toca do tatu Esse boi malvado tinha um poder Com seu chifre afiado pra valer Punha a bicharada toda pra correr E fazia até a onça se esconder Eita boi Zebu Eita boi zoado Eita boi que vivia zangado Um dia eu vi o boi fazer xixi Vem em cima de um velho jabuti Que trocou uma ideia com um ventivir Da falta de modos desse boi ruim E pensaram muito numa solução Que chamaram os bichos pra uma reunião Todos concordaram que toda questão Era o boi viver em plena solidão E agora a missão dessa bicharada Era achar uma vaca malhada Uma vaca gentil Uma vaca educada Uma vaca bem humorada Lá na fazendinha tudo agora é paz Os dois passeando leves a pastar A vaca vagando sempre a devagar E onde a vaca vai O boi vai atrás Eita boi Zebu Era boi zoado Era um boi que vivia zangado Eita boi Zebu Era boi zoado Era um boi que vivia zangado Lá 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 Tchau, tchau. Tchau.